Em ti está a fonte da vida, diz o salmo de hoje. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Em ti está a fonte da vida. O Senhor é vida sempre, é fonte sempre, sempre será. Mesmo em momentos exigentes, o Senhor é vida, é fonte e sempre será. Mesmo em momentos até de partida, o Senhor é fonte, é vida e sempre será. É preciso se aproximar do Senhor. É preciso ir beber na fonte da vida. Na fonte de Deus, em Deus que é a fonte. Em ti está a fonte da vida. Primeiro aspecto, Deus é fonte. Deus é emanação de vida. Ele transborda a vida. Ele jorra a vida. Ele nos sacia com vida. É preciso ir nessa fonte. Na fonte, a gente vai para beber, para tomar para nós. Para absorver. Absorver vida. Onde? Em Deus. Primeiro aspecto é esse. Quando a palavra diz que ele é fonte, quando a palavra diz que ele jorra, quando a palavra diz que ele emana, quando a palavra diz que ele transborda, quando a palavra diz que ele lança para estar ao nosso acesso, primeiro a compreensão, então eu tenho que aproveitar, ou eu devo aproveitar, eu devo buscar, eu devo beber dessa fonte, absorver nessa fonte, sorver nessa fonte, tomar para mim nessa fonte. O que? Vida. Nós temos um engano. Normalmente nós buscamos quando precisamos. Só que nós precisamos sempre. Mas nós imaginamos que precisamos quando as coisas vão mal. Não, nós precisamos também quando as coisas vão bem. Um dia bom, hoje está tudo bem, então um dia bonito, um dia de sol, para mim está tudo bem, mas eu preciso da vida hoje, porque eu preciso estar vivo. Eu preciso da vida de Deus hoje para ter decisões, eu preciso da fonte de Deus hoje para fazer escolhas, eu preciso da fonte da vida hoje para dar passos, eu preciso da fonte de vida, que é o Senhor agora, mesmo quando está tudo muito bem, graças a Deus. E você também. Claro, nos momentos que nós estamos em dificuldades, é óbvio que nós queremos um reforço, buscar a mais, ir além de uma busca natural, e busca comum, busca cotidiana, e buscar a mais para ter mais, para ser socorrido no momento de necessidade. Porém, é verdade, nós temos a tendência de só buscar na necessidade. Nos enganando, nos atrapalhando, nos confundindo, até nos perdendo um pouco, nos desorientando um pouco. Existe uma circunstância comigo que eu só descobri com os anos. Às vezes começa a baixar, assim, aquele cansaço em mim. Um sono. Geralmente no meio da tarde, início da noite. Ah, é natural, é natural. A gente não pesquisa sobre isso. Só que eu descobri, percebi, observei que às vezes quando eu como alguma coisa, faz o quê? Elimina o meu sono. E eu comecei a descobrir que quando eu estou num período longo, às vezes, que já acabou, já fiz a digestão, já acabou o estoque, o meu organismo parece que começa a declinar e eu começo a ter um sono, um cansaço. Falta energia, parece. Então, é uma coisa muito simples. Eu, quando me alimento como alguma coisa nesse momento, me refaz. É bem assim. Nós, muitas vezes, não vamos quando está tudo bem e já estamos declinando. E não nos refazemos porque não vamos à fonte. Quando a palavra diz que Deus é fonte, a palavra diz que Ele está à disposição. Porque a fonte não tem torneira. A fonte não tem tampa. A fonte não tem porta. A fonte está ali, jorrando. É uma fonte, jorrando, 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 jorrando. Parece até um desperdício, né? Jorrando, jorrando, indistintamente, interminável. Jorrando, 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 jogando fora a água. Para que isso? Mas é uma fonte. Esse é o papel dela. O papel dela é transbordar. É jorrar. Ela existe para jorrar. Deus existe para jorrar vida. Vida. Todos os pequenos desânimos precisam desta fonte. Todas as pequenas incompreensões precisam dessa fonte. Dúvidas? Fonte. Receios? Fonte. Medos? Muito mais. Fonte. Deixar para ir na fonte somente o dia que eu estarei com um problema. O problema já chegou. A situação já se instalou. A dificuldade já está acontecendo. Já é real. Já estou no meio da dificuldade. É muito pior. É claro. Nós não vemos quantas dificuldades nós vamos eliminar ou vamos eliminando indo à fonte. Não sabemos, não vemos, não percebemos. Mas muitas coisas são eliminadas quando vamos continuamente à fonte. Algumas vamos percebendo só depois. Eu tive algumas iniciativas tomadas em oração. Passado um ano, dois anos, as pessoas falam nossa, você fez a coisa certa na hora certa. E eu falo hum, coincidência? Volta e meia acontece. Agora aconteceu recentemente de novo uma outra situação que me disseram você fez a coisa certa na hora certa. Até conversei com a minha esposa e disse gozado, né? Coincidência, a gente sempre faz a coisa certa na hora certa. Por que será? Porque fomos à fonte. Vou à fonte. Busco à fonte. Necessito da fonte. É uma loucura passar necessidade. Isaías 55 fala disso. Para que gastar esforço com aquilo que não alimenta? Em ti, Senhor, está a fonte. Quantas vezes eu fui louco? Quantas vezes eu sou inconsequente? quantas vezes entro em necessidade? Porque quero. Porque não fui à fonte. Porque não vou à fonte. Porque não busco. Porque não me determino. Porque não escolho à fonte. eu mesmo sou o maior prejudicador de minha vida. Estás à minha disposição, Senhor, mas eu não estou disposto a ir buscar. Estás à minha disposição, Senhor, mas deixa para depois. Estou acomodado. estás à minha disposição, Senhor, mas tem horas que eu não quero assunto sério. Mas a vida é para valer. Estás à minha disposição, Senhor, mas eu prefiro outros alívios anestésicos que me enganam e que daqui a pouco vão passar o seu efeito e eu voltarei para a realidade. Senhor, estás à minha disposição. Fonte. Jorrando vida. Jorrando recuperação, restauração, renovação, fortalecimento, renascimento, revitalização. Dê o nome que quiser estás jorrando vida. Perdoa-me, meu Deus e meu Senhor, pela minha inconsequência. Perdoa-me, meu Deus e meu Senhor, pela minha insanidade, pela minha incoerência. Perdoa-me, meu Deus e meu Senhor, pela minha preguiça, comodidade, omissão. o que eu te peço Senhor Jesus é a força do teu Espírito Santo. Dá-me teu Espírito Santo, no nome de Jesus eu peço, fortaleça-me, renova-me, restaura-me, refaz-me, ó Senhor Jesus. o nome de Jesus eu peço. Força, graça, renovação pelo teu Espírito, para que eu tenha uma nova postura, uma nova visão, uma nova compreensão, uma nova atitude para contigo, meu Senhor, já que és fonte de orrando vida para mim em todo tempo. Muito obrigado, Jesus. É por isso que não me canso de dizer, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, é em vós que eu confio. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz. Paz. Obrigado.